Quando eu quis me aproximar E quando eu fui te convencer Quando a minha mão firmou, você sorriu, eu trepidava Quando o furacão passou, a tua boca é que ventava Se eu parasse o tempo ali E eu não tivesse mais que ir Você me acompanhava e me daria mão Na sua calmaria eu ia ser vulcão E quando o sol se pôr e o frio me tocar É com você que eu vou estar Quando a minha mão firmou, você sorriu, eu trepidava Quando o furacão passou, a tua boca é que ventava Se eu parasse o tempo ali E eu não tivesse mais que ir Você me acompanhava e me daria mão Na sua calmaria eu ia ser vulcão E quando o sol se pôr e o frio me tocar É com você que eu vou estar Você me acompanhava e me daria mão Na sua calmaria eu ia ser vulcão Na sua calmaria eu ia ser vulcão E quando o sol se pôr e o frio me tocar É com você que eu vou estar Você me acompanhava e me daria mão Na sua calmaria eu ia ser vulcão Na sua calmaria eu ia ser vulcão E quando o sol se pôr e o frio me tocar É com você que eu vou estar É com você que eu vou estar